Vou te dar aqui uma dica importantíssima ao prescrever Clomifeno para o seu paciente. O Clomifeno, ele tem alguns colaterais que são inconvenientes. Principal, visão turva. Então faz com que o paciente tenha uma visão turva, ele tenha dor de cabeça, ele tenha até náusea devido a essa visão turva. Então por isso que ao prescrever Clomifeno, dê preferência para prescrever à noite para o paciente. Devido à questão de tempo de ação do Clomifeno, faria com que esse efeito indesejado seria ali durante o período que ele estivesse dormindo. Então ele não sentiria esse efeito.